Olá, meus amigos. Hoje eu gostaria de fazer uma analogia com vocês. Quando você vai ao cinema, você vai assistir um filme produzido em Hollywood, você vai com uma expectativa de se divertir, de sair de lá satisfeito, porque geralmente o que acontece é tudo o que a gente gostaria que acontecesse. Ou seja, a mocinha ou o mocinho é resgatado ou resgatada, o bandido paga pelos seus crimes, a justiça é feita, todos acabam felizes para sempre. Geralmente é isso que acontece num filme produzido em Hollywood. Quando você vai assistir um filme, mesmo que tenha sido produzido em Hollywood, que você sabe que é baseado em fatos reais, a realidade muda. Não sei você, mas eu particularmente, quando vou assistir um filme baseado em fatos reais, eu já vou preparada para não ser muito satisfeita, porque a vida real, ela é real. Ou seja, ela não tem muito espaço para perfeição. Então, às vezes a história acaba de um jeito que a gente fica desapontado. Eu gostaria de trazer essa ideia para o mormonismo, explicar para vocês como eu vejo isso durante todos os estudos que eu estou fazendo a respeito. Você escuta na igreja que Joseph Smith, um jovem de 14 anos, foi lá numa manhã linda de primavera e viu Deus e Jesus Cristo e lá, 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 lá. Essa é a versão hollywoodiana da primeira visão. Na realidade, o que aconteceu foi que, 12 anos após o suposto fato ter ocorrido, ele falou sobre uma visão que ele teve, cuja versão ele mudou 8 vezes. Começou com um anjo, depois era uma voz, depois era não sei o que, dá uma pesquisada lá e você vai ver as 8 versões diferentes que ele criou dessa primeira visão, 12 anos depois do fato. Essa é a realidade. Aí você aprende também que ele viu Moroni no quarto dele, né, que Moroni apareceu e clareou todo o quarto como se fosse meio-dia, no meio da noite. Essa é a versão hollywoodiana da visita de Moroni, pessoal a Joseph. Na realidade, o que aconteceu é que, nessa época, ele morava numa casa de apenas 3 quartos, ele tinha 5 outros irmãos, ou seja, era ele e mais 5 filhos. Então, das duas, uma. Ou, ele dividia o quarto com alguns dos outros irmãos e eles tinham sono tão pesado que eles não sentiram, não acordaram com toda aquela luz brilhante no quarto e não escutaram a voz de Moroni, né, porque dormiam, tinham sono bem pesado, né. Ou então, os 5 se amontoavam num quarto e Joseph tinha um quarto só pra ele, porque essa é a foto que eu sempre vi, ele conversando com o Joseph, eu só vejo uma cama no quarto, não vejo mais do que uma. Essa é a realidade, a versão real dos fatos. Você escuta na igreja que ele traduziu placas de ouro usando o Uring e Tumim. Nunca ninguém viu placa de ouro nenhuma? Nunca ninguém viu Uring e Tumim coisa nenhuma? O que ele usava eram duas pedras, sim, mas não eram chamadas Uring e Tumim. Eram pedras com as mesmas características que caçadores de tesouros usavam na época, em rituais de magia e rituais para encontrar tesouros escondidos, guardados por um anjo. Isso era bem comum em Upstate, New York, na região onde ele morava, no século XIX. E ele usava essas duas pedras dentro de um chapéu, ele colocava a cabeça dentro do chapéu pra não entrar nenhuma luz e ele falava que as letras, as palavras do livro de Mormon, elas apareciam ali nas pedras pra ele traduzir. Essa é a realidade. Isso é o que ele realmente fala, isso é o que realmente foi visto por várias pessoas na época. Ele com esse chapéu lá, agora se tinha palavra nas pedras ou não, já não sei, mas ele falava que tinha. Aí você escuta também na igreja que o livro de Mormon é o livro mais correto da face da Terra. Essa é a versão hollywoodiana do livro de Mormon. Na vida real, o fato é que o livro de Mormon já sofreu mais de 4 mil mudanças, alterações, muitas delas alterações de doutrina. Agora saiu mais um estudo que concluiu que há mais de 100 mil alterações no livro de Mormon, cada vez que eles editaram. Esse é o livro mais correto da face da Terra. A versão hollywoodiana e vida real. Pá, tô te mostrando a realidade. Então tá. Aí você vai numa conferência e aí você escuta alguém lá, alguém discursar, seja apóstolo, 70 ou seja o que for, e você fica impressionado. Você fala, gente, quanta inspiração. Aquelas palavras foram pra mim. Nossa, foram pra mim. Que homem inspirado. O senhor está falando, o senhor falou comigo através daquele homem naquele dia. Você sai de lá com o teu testemunho bem forte, né? Essa é a versão hollywoodiana que eles passam pra você na igreja. Que eles te induzem a acreditar. Na vida real o que acontece é o seguinte. Eles têm toda essa liderança local, ou seja, líderes de organizações, bispado, sumo conselho da estaca, presidência da estaca, representante regional 70, quórum dos 12, etc. Esses homens estão sempre preenchendo relatórios e mandando aqui pra sua lei, pra matriz, falando dos problemas que estão acontecendo nessas áreas. Aí você que tá passando por uma situação que você acha que é só você, porque essas coisas ninguém fala, é tabu, né? Todo mundo é perfeito, é santo. Então ninguém tem problema com pornografia, ninguém tem problema de abuso ou violência doméstica no casamento, ninguém é homossexual, né? Porque se é, porque escolheu ser homossexual, né? Então você, se você é homossexual, você fica caladinho, tá? Tudo bem. E vários outros problemas que você acha, você realmente acredita que é só você que tem. Aí eles vão e falam sobre isso na conferência, e falam, ah, foi pra mim. Esses relatórios já chegaram aqui, tem milhares de casos como o teu acontecendo no mundo inteiro. E eles veem, tá, então a gente tem que falar sobre isso. Como o caso da família proclamação ao mundo, que eu já expliquei pra vocês como foi criada. A gente no Brasil nem escutou falar que antes da, um pouco antes da proclamação ao mundo, a família saiu, a família proclamação ao mundo, né? Ser divulgada, tinha havido um caso no Havaí de um casal homossexual que ganhou na justiça o direito de se casar. A igreja, opa, vamos nos proteger contra isso. Os advogados se reuniram, criaram a família proclamação ao mundo. Quando ela chegou pra nós no Brasil, a gente, ai, que inspiração, né? Porque logo em seguida começou, a gente começou a escutar mais essa coisa de casamentos homossexuais sendo aprovados. Pronto, ai, que inspiração. O dízimo que você paga é usado pra pagar esses advogados aqui, também. Advogados, apologistas, outras pessoas que trabalham pra igreja, pra ficar de olho no que tá acontecendo no mundo inteiro. Eles assistem os jornais, eles leem os jornais, eles sabem tudo que tá acontecendo no mundo inteiro. A família proclamação ao mundo deu à igreja o direito de fazer o que ela fez em 2015, novembro de 2015. Considerando homossexuais que tem um relacionamento, que tem um relacionamento assumido, como oposta, os filhos deles também. Muito bem, os advogados são espertos, né? Tá, mas não para por aí. Aí eles já sabem, bom, olha, isso aqui tá acontecendo, a gente tem que falar sobre isso. É, o pessoal tá falhando no pagamento do dízimo, mas você que tá sem pagar o dízimo, você fala, Ah, eles foram tão inspirados, eu tenho que me arrepender e pagar o dízimo. Pois é, porque naquela região lá, que você mora, ou sei lá, outra região, o dízimo não tá entrando muito bem, não tá entrando muito as ofertas. Então, vamos falar sobre isso. Aí eles preparam os discursos. Eles mandam pra um comitê que analisa esses discursos. Um comitê que não tem nada a ver com inspiração não, tá, meus amigos? É um comitê de pessoas, de homens intelectuais, apologistas da igreja, historiadores, acadêmicos em religião, pessoal da BYU. Eles têm um comitê que analisa intelectualmente, criticamente, o discurso que, digamos, o presidente Irene preparou. Aí eles encontram, ah, isso aqui, ó, essa palavrinha aqui não fechou. Não, isso aqui não vai soar bem, tá, isso aqui não cabe nesse contexto. Refassa, manda de volta. Pum, com essas correções. O discurso vem e vai entre o comitê de aprovação e o líder que vai dar o discurso. Esse discurso vem e vai tantas vezes quantas forem necessárias pra ficar uma coisa bem redondinha, bem agradável aos ouvidos de todo mundo. Como é que eu sei disso? Dellen Oaks, num discurso no Serão, na Universidade de BYU, pros adultos solteiros, ele falou isso. Que uma vez ele teve que mudar o discurso dele três vezes porque o comitê não aprovava o que ele tava querendo dizer. Seu dízimo é bem empregado pra isso também. Então, não para de pagar não, gente. Porque senão eles vão começar a ter problemas, né? Eu tô sendo sarcástica. Aí, pronto, agora tá redondinho o discurso. Aí eles digitam, gravam lá. E quando eles estão lá bem lindos no púlpito, todo mundo com aquele mesmo tom de voz, parece um monte de robô, pode observar. Mesmo tom de voz, é todo mundo treinado, olha, é assim que você tem que se apresentar. Tá tudo bem. Alguns até choram, né? Aí fica mais emocionante. Dão risada, fica bom de ouvir, não fica tão cansativo. Eles estão lendo as palavrinhas deles ali na câmera. Aí eu fico pensando, se fosse inspiração, se eles fossem homens de Deus, será que eles precisariam de toda essa preparação intelectual? Por que eles não podem chegar lá e falar, tá, eu vou falar sobre isso? E aí Deus ia colocar as palavras perfeitas na mente deles, no coração deles. E nem precisar de correção nenhuma de apologia, seja intelectual. Essa é a versão da vida real, tá? Vai e vem o discurso até ficar perfeito pra você. Última colocação que eu quero fazer, na minha analogia, que eu não posso deixar de fazer. Se você abrir o teu livro de mórmon, lá fala que os negros e índios foram amaldiçoados com uma pele escura, né? Mas que se eles guardarem os mandamentos, eles vão se tornar brancos e agradáveis à vista. Essa é a versão hollywoodiana. A vida real, independente do que você acredite ou deixe de acreditar, se você olhar na tua volta, existem seres humanos maravilhosos e seres humanos desprezíveis em toda raça e cor. Existem bandidos brancos fazendo atrocidades que muitos negros nunca fizeram, mas também existem negros fazendo. Todos nós, seres humanos que estamos nessa terra, estamos no mesmo barco. Eu não vejo branco sendo privilegiado. Eu nunca vi negro que guardava os mandamentos e se tornar branco. Ou índio ficar mais clarinho porque guarda os mandamentos. Nunca vi. Ai, mas irmã, isso é na próxima vida. Quanta ignorância. Ai, eu me esqueci. É na próxima vida. É, tem que esperar, né? Tá, tudo bem. Tudo depois é na próxima vida, né? Então, as bênçãos do dízimo também, calma, seja fiel, elas vêm tudo na próxima vida. Tá, tudo bem. Todos nós, seres humanos, temos as mesmas necessidades físicas, fisiológicas, emocionais. A gente morre, vai todo mundo pra debaixo da terra. Tem negros, tem brancos, tem amarelos, vermelhos. Tendo suas vidas atingidas por doenças, por tragédias. Eu não consigo enxergar privilégio pra brancos. Não consigo enxergar. Eu não vejo branco privilegiado. Essa é a versão da vida real. Mas no teu livro de Mormon... A versão hollywoodiana é essa. Desculpa, mas eu tô com o script do filme aqui na minha mão, dessa igreja. Se você quiser continuar te sentando lá na cadeira, assistindo aquele filme e se maravilhando... Ai, que história perfeita, que história linda. Eu sou tão privilegiada, eu sou tão abençoada por fazer parte disso. Vai firme. Mas eu tô com o script na mão. Eu sei como é que foi produzida essa versão perfeita pra você adorar. Desculpa, gente, mas eu fico irritada. Eu tento não, mas eu fico irritada. Porque eu tô com o script na mão aqui. E eu preciso te contar que foi tudo adulterado pra poder ficar bonito na tela, pra você sentar e falar... Uau, isso é perfeito. E eu sei que tudo isso é verdade. Você sente que tudo isso é verdade. Pega o script. Dá uma olhada primeiro. Compara o script e a produção cinematográfica em cima do mormonismo e faz a tua escolha. Você pode ficar com o script e pode ficar com a versão cinematográfica. Você tem todo o direito de fazer essa escolha. Mas tenta te acalmar e não criticar quem tem peito e raça suficiente pra pegar o script e levantar a bandeira e mostrar. Falar a verdade tá aqui. Só não vê quem não quer. Desculpa se eu me exaltei de novo. Obrigada pela paciência que vocês têm a me escutar. Nos falamos numa próxima. Tchau, tchau.